Boa tarde, eu estou aqui para compartilhar uma notícia boa. Para quem conhece minha mãe sabe que a saúde dela era bem delicada. Ela tem 18 cistos na coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, artrite, artrose e um ano e meio atrás ela passou por uma cirurgia para tentar retirar um dos 18 cistos da coluna na lombar. Porém não deu certo porque o cisto estava enraizado, então só teve que fechar mesmo. E depois da cirurgia ela precisou ficar na cadeira de roda. Com o tempo passou por um andador, mas as dores são constantes, ela não parava, não dormia direito à noite, mas uma amiga apresentou uma nutrição para a gente. E como não tinha muita expectativa para a saúde da minha mãe, para a melhora dela, a gente resolveu arriscar. E minha mãe começou a tomar essa nutrição. Ela começou a tomar Omni Plus, P Mais Maker e o Magnus, da Omni Life. E agora ela vai dizer o que que mudou na vida dela, o que que melhorou. Mãe, pode dizer a verdade, hein? Pois é, eu sentia muitas dores. Para mim dormir eu só conseguia deitar de lado. Agora eu posso deitar de costa, deitar de bruxo, levanto rapidinho da cama, não tem que ficar gemendo mais para levantar. Também estou andando bem com o andador, bem melhor. Até na cozinha eu faço alguma coisa, eu faço comida. Para mim foi muito bom isso aqui, eu recomendo a todos que podem usar. Eu garanto que vai ser bom. Eu estou satisfeita. Melhorei quase 100%. Tá? Bom, era isso. A gente queria compartilhar com vocês, né? Se ajudou a minha mãe, a qualidade de vida dela, pode ajudar você também. Tá bom? Tia Leia, maninha, olha como minha avó tá. Sentadinha, de perna cruzada. Tá vendo? Eu melhorei. Eu lembro que vocês foram lá em casa, que eu tava deitadinha lá na cama. Olha agora, ó. Levantei. Vou pegar... Eu vou... o andador me levar, não. Eu vou levar o andador, ó. Viu? Tá vendo? Aí, ó. Eu levo ele por segurança. Qualquer coisa, vai no chão em minha filha. Mas eu não... Não dependo dele muito mais, não. Viu, tia? Viu, maninha? Melhorou. A gente mandou a mensagem... Mandou esse vídeo aí pra vocês verem que a última vez ela tava tão debilitada, né, mãe? Só deitada. Virava... Gemia pra virar. Agora tá assim, ó. Viu? Ela agora tá pronta pra receber visita, né, mãe? É isso. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.